Com apenas 5 anos, Breno já venceu muitas batalhas. A primeira foi pela vida. Quando ele nasceu, ele ficou dois meses e meio na UTI, passou por uma cirurgia muito delicada, com 5 dias de vida. E todo dia que eu chegava na UTI, o médico falou, hoje ele não passa. E foi passando. Hoje ele não passa. E assim, chegou num certo momento que eu falei, eu não vou mais pegar boletim médico, porque todo dia meu filho vai morrer. E hoje ele está bem. Quem viu ele como eu vi e vê ele assim, é muito gratificante. Na casa de Lília, Breno não foi o primeiro a precisar de tratamento especializado. O filho mais velho, Eric, nasceu depois do tempo previsto. A minha vida era chorar. Na verdade, eu chorei muito, muito mesmo. Mas depois eu falei, ah, não vai adiantar eu chorar, desesperar. Todo jeito ele vai vir. Então, assim, eu amo meus filhos demais, demais mesmo. E a única coisa que eu tenho na vida são os três. Duas vezes por semana, Breno vem à ACD de Uberlândia. Aqui ele fica à vontade. Quando ele chegou aqui, ele nem rolava, ele não rolava, não sentava. Ele chorava muito. E hoje ele adquiriu a marcha com o andador já. E futuramente a gente pensa que ele vai conseguir essa marcha sem o andador. Os irmãos Rafael e Davi também são pacientes da unidade da ACD em Uberlândia. Os garotos nasceram com má formação congênita. Ainda na gestação, a mãe descobriu que eles seriam especiais. O tratamento rápido ajudou a melhorar o quadro. Eu valorizo muito a dedicação de todos eles, principalmente das fisioterapeutas, de todas as outras terapeutas que acompanharam, assim, com muita paciência. Porque tem dia que a criança está de bom humor, tem dia que não está, e eles sempre tratam com muito carinho. Ao todo, na unidade de Uberlândia, são 90 funcionários e 80 voluntários, que prestam todos os serviços. Diariamente são realizados cerca de 550 atendimentos. E a rotina só é quebrada quando eles recebem uma visita especial. Comandos sertanejos, Marco e Mário. Isso aqui é uma alegria para a gente que não tem preço. A ACD de Uberlândia atende a pacientes de todo o estado de Minas Gerais. A fila de espera é de 4.200 pessoas. A solução para aumentar ainda mais o atendimento... Participando do Teleton, nós contamos muito com o apoio de todos os mineiros, especialmente do público de Uberlândia, de região, para que possa contribuir. Doação que é sinônimo de vida nova para muitos brasileiros. Ítalo foi vítima de um acidente de carro há dois anos. Voltava com o pai do estado de Goiás quando tudo aconteceu. O pai morreu. O filho ficou gravemente ferido. A ACD, sabe, foi assim... O caminho de tudo. Deu uma nova oportunidade de vida para o meu filho. Porque hoje ele anda, ele fala... A gente coloca Deus na frente de tudo, né? Mas a ACD foi, assim, sem palavras, sabe, para descrever, eu não consigo. A ACD foi, assim, sem palavras, sabe, para descrever, eu não consigo.